E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Julio Fagnani e no canal Amigos do Rock hoje eu estou com o apresentador... Eduardo Fagnani. Julio Fagnani, meu irmão. Isso, exatamente. Essa é a segunda parte do Sepultura. Se você perdeu a primeira, clique aqui em cima no card ou no final do vídeo. Exatamente. Com isso, a galera sai aí de Belo Horizonte e vieram morar em São Paulo, né? Todo mundo vieram morar em São Paulo. Vieram morar em São Paulo porque está perto mais de tudo, né? E nisso eles comprem um contrato aí e vão fazer uma turnê americana. Isso, com mais de 40 shows em 30 dias. Isso no inverno, norte-americano, né? E divã. Tá vendo? Pô, hein? Sepultura é a primeira banda brasileira a se apresentar no Monster of Rock, um culto de um festival pelo mundo. E eles foram um dos primeiros a se apresentar, né? Nessa turnê, nos Estados Unidos, eles conhecem a Gloria, uma empresária das bandas de heavy metal da época, que oferece o trabalho para eles. Glória, Futura, Senhora Cavalera. Em 91 eles lançam o álbum Arise, que tem como músicas Arise, Substractions, Desperate Cries, Dead Embriotic Cells, entre outras músicas. E Orgasmatron. Sim. Teve um enorme sucesso esse álbum aqui. A música Orgasmatron, ele teve videoclipe, que foi lançado para o MTV, ganhou em 91 o prêmio como melhor música de videoclipe no Video Music Awards de 91. Ele foi ganhador. E após isso, após isso, a banda marca uma turnê com mais de 240 shows pelo mundo. E logo após isso, logo após marcar essa turnê, eles fazem um show de despedida aqui no Brasil. Sim. Esse show de despedida foi em 1991, foi antes da turnê, um show de despedida. Foi na Praça Charles Miller, na frente do estado Pequambu. A projeção da polícia seria mais ou menos em torno de 10 mil público, né? Só que antes mesmo do show, já tinha... E eu estava lá na época. Eu, Luiz, Pedro, Wellington, Papu, André, todo mundo estávamos lá. E foi um show ontológico. Eles socaram todos os trabalhos deles e tiveram alguns incidentes, né? Teve morte, teve tiro, teve muita pancadaria. Mas, realmente, quem ficou vivo nesse show gostou bastante e foi foda, foi ontológico. E eles fizeram também um clipe, né? Desse show do Gasmatron, que o Gasmatron é um cover do Motorhead, né? E o Gasmatron, essa música ficou muito mais conhecida com sepultura do que com Mortalhead, né? Entre aspas, né? Porque Mortalhead é Mortalhead. Também tenho aí um pequeno depoimento do Luiz. Ele estava nesse show e também saiu vivo desse show. E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz Paixão. Vamos estar falando um pouquinho do Horizon, né? O lançamento do Horizon foi em 1991. Num dia 11 de maio, no mesmo ano, o Sepultura fez um show gratuito na Praça Charles Millen, em frente ao estádio do Pacaembu. Nessa época, eles estavam indo para a Europa e também eu estudava. Eu tinha 16 anos, minha galerinha da escola. E fomos também, né? Pro show. Lá teve muito acontecimento legais, né? E muitas coisas também tristes, que um rapaz também foi esfaqueado lá, do lado de um colega meu. E o outro teve... Sofreu um tiro e foram as brigas internas. Mas, fora isso, foi tudo legal, tudo maravilhoso. Foi borrada na orelha, né? Falando do som, claro. E... Nessa época, também, o Sepultura estava indo para a Europa para poder lançar mundialmente o disco Horizon. Né? Foi uma coisa que aconteceu assim... Blum! Que levantou as bandas. Levantou a banda, assim, bem no auge. Que deixou ela no auge. E também eles lançaram no próprio show. Eles gravaram um videoclipe do Orgasmatron. Que é uma regravação do Motorhead. Tá? Eles fizeram o clipe. E nesse clipe aparece um colega nosso. Né? Que... Estava junto com a gente. E a gente jogando ele para cima. Ele aparece no momento do clipe. Bem no comecinho do clipe. Do Orgasmatron. Muito legal. E é isso aí. Falou, galera. Tamo junto. Amigos do Rock. Valeu! Em 91 eles tocam também na segunda edição do Rock in Rio. Isso. No Maracanã. Isso. E logo em 92 eles fazem um show na União Soviética. Só que o... Andrés? Ele sofre um acidente de jet ski. Quebra o braço. Quebra o braço. E é substituído pelo... Silvio Corvette do Corsos. Isso. A parte brasileira da turnê. O Sepultura faz shows em estados até então não visitados. E acaba indo para Salvador. Lá conhece o trabalho do Holodun. Igor e Max ficam impressionados com o trabalho percussionista do Holodun. E já bolam elementos para o próximo disco deles, né? Exatamente. Lançado então em 93, o disco... Chaos ID. Isso. Com músicas como Refuse Resist, Territory, Snave New World, Caiovas, entre outras músicas. Tendo muito sucesso esse disco, tá? Estourando uma parada de sucessos na MTV, nos clipes Territory, Refuse Resist. Refuse Resist. O disco que eu usei vi foi lançado num castelo na Europa. Sim. Isso. Nessa época, o fã clube brasileiro do Sepultura fez um abaixo-assinado. Né? E eles foram obrigados a trazer para a edição do Hollywood Rock, em 94, sendo uma das principais bandas, Sepultura, devido ao abaixo-assinado do fã clube. Né? E eu estava lá com o Luiz e o Arthur. Estava lá na pista e vi tudo de pertinho. Estava mais ou menos sóbrio. Mas eu lembro. E teve um incidente na época, acho que na última música, que o Max se cobriu com a bandeira brasileira para tirar uma foto, né? Sem querer. Ele acabou pisando na bandeira. Foi acusado de ofender o símbolo nacional. Ele foi preso na época. Logo em seguida foi liberado. Tudo bem. Em 1994, eles saem numa excursão pelo Brasil. Sepultura, Ramones e Raimundos. Cinco shows pelo Brasil passando também por São Paulo. Logo após o 96, eles lançam esse disco aqui, Roots, que tem como principais músicas. Roots, Bloody Roots, Hatamahata, Symptom of the Universe, Attitude, entre outras. A música Hatamahata, entre outras músicas também, teve a participação do Cornelius Brown. Faz como elementos percursionistas indígenas também esse vídeo. Produtor Roy Robson. Sou produtor do Corn. Isso. Produtor do Corn. E tem uma grande vendagem. Grande vendagem mesmo. E a crítica foi mista, né? Uns falaram que o Sepultura perdeu a mão. Outros falaram que gostou dessa nova pegada, desse upgrade que eles fizeram. Eles deram uma baixadinha no tom das guitarras e deixaram elas muito mais pesadas nesse CD. Isso. Fala do tema de abertura do nosso canal. É. Essa última música aqui, Symptom of the Universe. Essa música é a abertura do nosso canal Amigos do Rock. Que é essa música, ele é um cover, né? Do Black Sabbath. E tem a participação também do Carlinhos Brown. Isso. Essa música, Hata Mahata. Sendo ganhador também do Video Music Award Brasil. Isso. Participando de festivais, shows atrás de shows, né? E tendo um fã ilustre, né? Que é o nada mais nada menos, comedor de morcego nosso, Ozzy Osbourne. E já se declarou um fã do trabalho do Sepultura. Participando de mais um show com Ozzy na Inglaterra, tem a triste notícia de Dana. Dana, enteado de Glória, faleceu num acidente de carro em Phoenix. Ozzy emprestou aí o seu jatinho pros dois e pro enterro, né? Em Phoenix. Chegando lá, eles já descobrem que Dana já tinha sido enterrado. E acusam a mulher de Andréas de acelerar, né? O interior não esperar eles. Com isso gera já um conflito. É só um gatilho com um conflito da banda, né? E a banda demite a Glória, mulher de Max. E o Max fala que se ela não ficar, ele também não fica. Ele se retira da banda. E aí acaba essa fase do Sepultura com o Max no vocal, né? O Max que era o compositor e o guitarrista, o fundador do Sepultura. Assim em 97, Max forma a banda SoFly. E deixa o Sepultura. Bom, galera, agora foi o final da parte 2 do Sepultura, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva. Açoe o sininho pra assistir as notificações, tá? Dê like nos nossos vídeos, que isso vai ajudar muito. Compartilhe pra gente. Eduardo Faiane. Julio Faiane. Amigos do Rock. Lançado então o disco em 93. Quem é o Zaidinho? Deixa eu procurar e vou entrar aqui. Vou entrar. Vou lá pra cima. Besta. Iáááá. Iááá. Iááá. Iáááá. Vou tirar isso. Calma. Tira o que? Ele não viu. Foi o puta de um show. É. Quem morreu não viu, né? Porra. Vai, que mais? Tem como... Três, dois, um. Três, dois, um.